Fala galerinha, tudo bem com vocês? Marcelo Apontes aqui para trazer mais um videozinho de Free Fire. Hoje dia 18 de abril de 2020, agora são meia noite e dez, perdi alguns minutinhos aí, mas valeu a pena para trazer aqui para vocês. Ainda não entrei no Free Fire, então ainda não sei bem o que tem aqui de novidade para esse sábado, mas deixa eu já clicar aqui para a gente ir entrando. Enquanto isso, você já lasca o like aí no vídeo, já se inscreve se não for inscrito para você não perder esses tipos de vídeo que a gente sempre traz aqui. São esses vídeos onde a gente explica os banners e tal, os eventos para a galera, porque nem todo mundo tem paciência para ficar lendo aquilo ali e em vídeo é mais gostosinho. Então já deixa o like aí, beleza? Vamos aqui para o primeiro banner, super oferta de até 67% de desconto, até 67% de desconto. Isso quer dizer o que, mano? Que tem uma regrinha aí, né, mano? Em 66% você sabe que é quase 50%, tá ligado? Pegadinha da Garena, né? Vamos nessa. Vamos ver aqui, ó. De 18 a 22 de abril, né? Super oferta da Páscoa. Aqui a gente já vê aqui o Shiba, a Pantera, o Poring, a Raposa e uma caixa de calças que tem aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? A Techware. Olha, vai ser legal. Vamos entrar aqui e vamos ver como que tá essas ofertas aqui. Provavelmente pra mim não vai dar de ver porque eu já tenho comprado quase tudo aqui, ó. Só tudo. 34% no Poring, 67% na Pantera, 67% na Raposa Prateada, 56% no Shiba, 45% no Panda, 60% no Gatinho e 60% no Cachorro Mecânico. Aí eu te pergunto, quem que quer comprar esses dois aqui, mano? Pode ver aqui, ó. A Raposa 67% e a Pantera 67%. De todos os pets aqui, mano, eu acho que o Poring é o melhorzinho. Pelo fato de que ele restaura o colete, né, mano? O colete e o capacete estão em level 3 e ele já restaura. Eu gosto de jogar com ele. Loja do Desejo ainda tá aqui. A partir de 9 diamantes, você pode tá pegando aí várias skins, mano. Skins que já vieram, né, mano? Que vieram no passe de Elite, se não me engano. Que é aquela do Príncipe. No passe de Elite, não. Acho que veio num evento, não lembro bem. Comenta aí, cara, onde foi que veio essa do Príncipe, mano, que eu não lembro. Eu já girei aqui uma vez e o próximo giro já é 59, mano. O meu, eu escolhi essas duas, esses dois pacotes, né, que são os que eu não tenho. Que eu acho, esse aqui, mano, eu acho muito bacana essa máscara aqui da boca dele. E também tem o pacote soldado aqui também, que eu acho bem bacana. Ele é bem bonitinho, esses dois, né. Aí eu girei, olha o que que deu, caixa da Scar. Se eu girar mais uma, com certeza vai cair um desses aqui. Então, isso aqui vai sair, eu acho que lá pelo quarto giro, por aí. Lembrando que esse daqui, esse evento, ele vai aumentando o preço. Tá aqui, ó. 1,9, 2,59, 3,199. E assim vai, mano. Então, teve gente que me perguntou. Ah, mas 700G, mano. Será que dá de pegar tudo? Mano, eu acho que não dá, ó. Porque é 9 mais 59. Vamos pôr aí que você gire quatro vezes, né. Na melhor das hipóteses, então mais 199 e mais 399. É somando tudo. Então, até o quarto giro você já tem 666 diamantes gastos, tá. E vamos supor que você precise girar tudo, pra pegar tudo, né. Então, é 666 mais 699, que é aquele outro ali, o quinto giro. E mais 799, que é o último giro. Então, pra você girar tudo aqui, pra você pegar tudo aqui dessa incubadora, é 2.164 dimas, mano. É muito diamante pra você pegar duas skins, se bem que 2.000... Vamos pôr 2.200 dimas, né. 2.200, cara. Se você pegar 2.200 dimas e dividir por 2, porque as duas skins aqui, cada uma vai sair por 1.050 diamantes, né. Fora as outras coisas que tem aqui, né. Então, cada uma aí vai ser na faixa de uns 800 dimas. Então, se a gente pensar assim no pacote todo, mano, compensa. Compensa, né. Mas, fica a seu critério. Muito bem. Vamos ver o que tem mais aqui, loja do desejo. Falta um dia para o brinde de login e o grande evento da Páscoa, né. O brinde de login, mano, eles vão estar dando um personagem e mais um cartão level 6 pra você estar upando ele. Muito bom, né. Só fazer login e correr pro abraço, mano. E a chance de dropar após a partida. É chance, tá. Não quer dizer que em todas as partidas vão dropar. É a chance que você poder pegar em todas as partidas. Putz, grila, mano. Que cara chato, velho. Eu já falei, mano, que toda vez que a gente for meia-noite, não chama, mano. Porque meia-noite a gente tá gravando, cara. Putz. Vamos lá. Mas vamos conseguir aqui. Ignora aí, galera. Ó. Então tá. São três. São mais de três personagens, né. Tem só esses quatro aqui, mas são mais. E você vai pegar o cartão. E depois de cada partida, do dia 19, somente no dia 19, você vai ter a chance de dropar após a partida fragmentos do cubo mágico, mano. Tá. E a opção é escolher um personagem de 16. Você só vai poder pegar um. Vamos ver aqui, ó. Ó. Falta um dia. Tá. Com o dia, você vai poder escolher um desses personagens aqui, ó. A gente tem aqui o Ford, tem a Kelly, tem a Nikita, tem a Misha, tem o Maxine, Clá. Claro que não tem, né. Muita gente ficou, ah, mas aí devia ter o Alok, né, mano. Não vai ter, velho. O Alok não vai sair, não vai sair. Vai vir pra evento gratuito tão cedo ele não vem, mano. No Brasil, não. A galera ainda sabe que todo mundo é doido por ele, então ela sabe que não vai dar pra ninguém. Não vai dar agora, né. Deixa eu fechar aqui. Vamos ver o que que tem mais. Combro triplo ainda tá lá. Eu já girei algumas vezes, mas desisti. Até por conta de que essas duas aqui, mano, vai sair muito cara. Porque você tem que comprar, né. Eu tô querendo comprar essa aqui, ó. Que eu vi que ela também pode ser usada tanto com homem como por mulher. Então eu vou mais por isso aqui. Que essas aqui eu já tenho. Esse aqui eu não tenho. Mas esses outros aqui eu já tenho, tá. E isso aqui também não tem, né. Porque isso aqui é bom. Então eu vou tentar pegar esse aqui. As skins não compensam. Tá muito caro. 799 não compensa. Pra mim eu acho que não compensa, né. Mas quem já pegou, parabéns. Porque esse negócio é rico. Vamos ver. Então é isso, galera, que tem por hoje. Mais tarde a gente vai estar gravando outro vídeo aí pela parte da manhã. Pra trazer outras novidades. E eu quero falar pra vocês sobre um joguinho muito da hora. Que é o Among Us, mano. Tá muito da hora esse joguinho. E ele vai... Eu vou estar ensinando como você vai baixar ele, instalar aí. E vou estar mostrando uma gameplayzinha básica dele aí. Que joguinho top, cara. Então se inscreve e ativa a notificação. Pra você não perder o próximo vídeo, ok? Então é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. E eu fui. Fiquem todos com Deus.